Se as paredes falassem Não faria melhor testemunha ocular Nessa intimidade O que temos é único no podes do ganho Só bem a metade O que se passa entre nós então deixa falar Isso é toda verdade Temos tanto em comum mas é só desfrutar Não deixe Tchhhhhh Ficou 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 O que é isso? da minha cabeça mas é tudo que eu preciso para que não é louca faço nenhuma promessa devo dizer que também me a gostar não tenhamos pressa naquela hora que esta aventura agar. Dime como olhado assim, já não te puedo ver quando te fuiste com ele, não me deixaste a mim. Dime que você quer? sim! o que você quer? sim! sim! sim, ó, sim! ok! 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 Eu quero que eu fosse mais difícil! Ai, você está aqui! Eu estou a selfie aqui! Eu estou aqui! E aí! Ai! Eu estou aqui ouvindo! Eu estou aqui! É muito legal! Tivemos aqui! Fiquei e me liguei! Fiquei e me liguei! Fiquei! E aí E aí E aí Porque é muito bom! Pena! Ai, paga! Pena pra ela! Pena, penda disso! Pena pra ela! Pena pra ela! Pena pa? Tchau! Tchau! Como estão, Dane? Eu vou gostar de comer e comer um pouco mais Tchau!